Música Tem alguma coisa que eu escrevi aqui, mas eu vou acrescentar só umas coisas que o filme não coloca por exemplo, quando Dom Adriano foi sequestrado passou um senhor homem lá e ele pediu socorro o homem foi, socorreu ele, desastou, arrumou roupa para ele e conseguiu um carro que o levou ao Somaré e o Dom Eugênio o acolheu lá lá parece que depois ele colocou uma imprensa e deu o primeiro depoimento e aí avisou a diocese essa é a questão que eu estava acrescentando aqui também nessa mesma noite, bom, onde o carro já se falou em 1979, falsificaram a folha da diocese porque essa folha da diocese que era feita por Dom Adriano e o professor Luiz, como tinha falecido ela é uma folha litúrgica mas tinha uns pequenos artigos que eram de conscientização muito bons e que eram divulgados até em outras dioceses com a qualidade desses artigos porque foi falado que ele escrevia muito bem então ele tinha uma imagem da bachada muito, muito interessante que eram divulgadas aí ah, isso aqui é importante Dom Adriano era um bispo que sabia apoiar e ajudar os que assumiam causas justas e por isso que acolheu e escondeu muita gente de esquerda foragida foi célebre a greve de fome de um grupo de esquerda que por vários dias ficaram lá no centro de formação esse fato foi importante houve também um momento muito tenso lá no centro de formação da diocese quando a comissão justiça e paz programou uma conferência lá no Senfó sobre os direitos humanos assim é feito pelo aquele advogado que acho que era deputado na época Modesto da Silveira não é? e então o que aconteceu aí? através de Dom Eugênio Dom Adriano se soube que o terceiro exército tinha proibido a conferência o Dom Adriano me pediu que eu me comunicasse com o advogado passei a tarde toda e parte da noite para me comunicar com ele não conseguia comunicação com ele estava muito difícil quando eu consegui ele suspendeu o evento mas já não deu para avisar ninguém então de manhã esse evento foi convocado para toda a diocese iam chegando os ônibus e a gente foi para lá não ia desviando mas a repressão a repressão a repressão foi um negócio terrível porque em volta do centro de formação nas ruas paralelas se contou mais de 15 viaturas da polícia com o pessoal todo armado entendeu? eu não sei o que o que eu estava pensando que ia acontecer lá não é? bom e aí agora sobre o Dom Adriano eu explico por aqui não é? e eu queria falar um pouquinho mais sobre o meu amigo Agostinho padre Agostinho tá? fiz uma paravinha sobre ele não é? então ele era gaúcho e se dedicou desde jovem desde padre novo ele se dedicou à juventude foi assessor da JOC primeiramente como parco e depois como liberado como assessor liberado aí ele trabalhou no Rio Grande do Sul depois veio para o Rio daqui ele foi foi também assessor latino-americano visitou diversos países morou no Peru um tempo não é? e então ele se dedicou intensamente a isso ele participou de encontros diversos encontros de formação e de entrosamento em Genebra em Paris em diversos lugares na Europa não é? mas aí ele pagou as consequências disso também foi ele foi a JOC nesse tempo era considerada comunista teve seus assessores porque ele foi um dos assessores presos outros foram também pelo Brasil outros padres assessores da JOC foram presos também mas ele foi um aqui no Rio e ele e os dirigentes e vários dirigentes o Ferreirinha e a Eroni conseguiram escapar e foram o pessoal empurrou eles para a Europa muitos assessores foram muitos militantes também foram para o Chile né? Agostinho ficou preso parece que três ou quatro meses foi colocado no pau de arara foi torturado não é? sobre violência para acho que eles queriam que ele denunciasse os militantes da JOC Dom Eugênio depois que ele foi solto como é que eu disse como é que ele foi solto Dom Eugênio pediu que ele não ficasse no Rio e ele veio para Nova Iguaçu Dom Andriano acolheu Agostinho com muito carinho ele deu todo o apoio para o trabalho da JOC e também para o trabalho com na formação de trabalhadores urbanos né? foi assim que criou a Pastoral Operária a Pastoral Operária nasce um pouco dessa experiência dele com os diversos assessores e militantes sobretudo antigos militantes de JOC não é? e aí acontece também um fato importante que é um dos dirigentes um dos dirigentes da Pastoral Operária que é o Santos Dias da Silva não é? que esteve poucos dias antes esteve lá em Nova Iguaçu visitando a gente falou lá na minha igreja lá na Vila Nova para o pessoal e uma semana depois ele é assassinado na porta da fábrica lá em São Paulo né? então eu acho que isso foi um dado muito importante o que mais que eu quero dizer? o Padre Adostinho era um um amigo educador e formador e de dirigentes sabia sabia distribuir apoiar e encaminhar as pessoas para aquilo que elas são capazes e nem sabiam apoiava sobretudo trabalhadores padres seminaristas ou familiares em crise foi durante os 40 anos em Nova Iguaçu o conselheiro e apoiador de todos os bispos da diocese aqueles que concordavam com ele e aqueles tinham dificuldade como é o caso do bispo alemão lá como é que anda viu? Dom Verne quando eu quando saí quando eu saí do Cepal em 1975 eu fiquei párico ele me fez assessor da JOC e animador dos grupos de PO por isso daí que ele me empurrou para ser assessor da JOC em São Paulo e aí eu percorri um pouco o Brasil fui até num encontro no Buenos Aires da JOC e aí eu me trouxe mais nesse âmbito aí tomei todas as decisões de engajamento que eu tomei na minha vida foi a partir um pouco desse empurrão que o para Agostinho me deu todas as discussões que eu fiz todos os encaminhamentos foi sempre sempre com ele eu mudei muito de lugar e foi tudo empurrado um pouco por ele ele não só era o meu amigo e colega mas era também ele era ajudava a gente a formar outras pessoas todas as decisões que eu tomei então foi a partir de 1965 foi baseado um pouco na orientação dele pessoa humana que mais me marcou na vida por isso que nunca chorei tanto um parecido quanto ele e aí eu quero terminar eu quero terminar isso lembrando o seguinte duas mantras da comunidade de TZ uma diz assim Deus é amor arrisquemos-nos a viver por amor Deus é amor ele vence o medo e a outra e a outra que eu acho que é muito importante para todos nós para todo mundo que está aí nessa prega é um trechinho do Isaías 63 diz assim não tenhas medo eu estou contigo eu te ajudo eu te protejo e a última coisa que eu quero fazer sabe o que não são muito evangélicos aqui tem um canto evangélico que eu gosto muito eu quero cantar posso cantar acho que vocês alguns sabem Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo é hora de transformar o que não dá mais sozinho isolado ninguém é capaz por isso vem entra na roda com a gente também você é muito importante vem não é possível crer que tudo é fácil há muita coisa que produz a morte trazendo dor tristeza desolação é necessário unir o cordão por isso vem entra na roda com a gente também você é muito importante vem a força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela tua graça é Deus quem nos convida a trabalhar o amor repartir as forças juntar por isso vem entra na roda com a gente também você é muito importante vem a gente vem